Fala aí galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio de Casulente Sim, eu tava me lendo em off e este foi o resultado, gente Bem, cola aí, cola aí, não sai do vídeo, inscreva-se se tu ainda não é inscrito E já deixa seu like e comente, já E no final você pode comentar o que você achou do vídeo Mas também pode comentar agora, tá? E bem, e compartilha pra todo mundo, tá? Bem, e é o seguinte, eu tenho um plano, eu vou fazer uma mansão numa ilha, tá? Bem, eu sei que não tem muita madeira, mas bem, eu sei que aqui perto tem uma vila Sabe aquela primeira vila lá, onde que eu fiz minha primeira casa de terra E atrás da casa, atrás, do lado da minha casa de terra Não tinha um templo dos espíritos, eu acho que é templo ou torre Então atrás da torre tem uma outra vila E é pra lá que nós vamos Mas primeiro eu vou ter que fazer um caminho pra mim não se perder dessa casa, mano Que eu tava vendo, e se eu perder essa casa vai ser muito difícil De encontrar ela de novo Então a única forma que eu encontrei foi fazendo o caminho Sabe? E tipo, ainda bem, quando eu tava minerando Eu peguei vários blocos, tá? E apareceu um cogumelo marrom na minha mão e no meu inventário De repente É, mas tudo bem Bem É, meu Minecraft tá craçado Bem, não deu pra gravar Eu minerando em off Porque o Minecraft tava craçando E também O gravador não tava respondendo O gravador tava travando também Tava ruim E a memória do meu celular é ruim E a memória dele também, tá? E bem, e aí, gente? Deixa eu ver Qual o caminho certo? Minimapa Eu acho que é por aqui, se não me engano Não, só falta eu estar indo Pelo caminho errado Se eu tiver ido pelo caminho errado Tá aí Pior que eu acho que eu não peguei nenhuma picareta, né? Eu acho que não Ah, mas até voltar pra lá, gente Até voltar pra... É, eu tô vendo Não Gente, eu peguei o caminho errado, gente Não, ainda bem que não foi tarde Imagina se eu tivesse visto logo agora Sabe, imagina É Imagina se eu tivesse visto só mais tarde Nega, aí que ia ser triste Né? Vem que eu até estranhei Pô, nem Bora tá aqui Uma aceleradinha Eu vou tentar aqui Dar uma acelerada Aqui no vídeo, tá? E eu tenho um canal doce, tá? E no canal doce vai ser postado vários vídeos legais Vai ser vídeo de ar, sério E episódios especiais dessa série aqui de Casuland, ok? Cola lá o canal doce Que é meu canal secundário Vai estar aqui na descrição E se eu me lembrar aí no comentário fixado Se eu me lembrar também Com o link, ok? Bola da macelerada Bola da macelerada Bem, gente Após a macelerada Eu voltei aqui, gente E bem Acontece É que é o seguinte Acontece que é o seguinte Eu encontrei uma vila, ok? E a vila tá aqui do meu lado, tá? Bem, mas primeiro vamos pegar aqui uma madeira também, né? Tá? Vamos pegar aqui uma madeira Nessa foto é só essa E brotou um stick Na minha frente do nada E eu acho que tá ficando de noite É impressão minha Eu acho que é impressão minha, gente Bem, só eu seguir por esse caminho aqui Eu vou chegar na vila Deixa eu ver Será que é pular aqui? Ah não É porto caminho Lá vai eu Lá vai eu Lá e aí eu indo pro caminho errado Ok Então é só ir pra lá Ok Então é só seguir reto Ok Tá, vou e sigo reto Não, mas eu tinha passado por aqui Não, mas eu tinha passado por aqui Ah, tudo bem Ok Então é só andar reto Correr E sacar caminho de toça Bem, gente Eu que voltei Porque infelizmente O meu gravador tinha travado Pois, gente Eu tinha pegado a madeira da vila Peguei meu negócio de livro Na vila tinha biblioteca e livro Tá Eu aproveitei lá e peguei tudo Daí eu construí minha mansão Tá Isso E aqui é o meu quarto Bem Onde eu tô fazendo ainda Tá Mas bem Em breve essa mansão Eu vou tentar expandir essa mansão O mais bonita possível Ok Bem Isso tudo só tá começando E sim O Kazuma Finalmente não tem uma casa de terra E agora temos uma mansão E é sério, gente Infelizmente Tipo Quando eu fui ver Pra eu desgravar De repente Né Não sei o que aconteceu Tipo, mano Sei lá Tipo, de repente Pra eu desgravar Quando eu fui ver Quando eu fui ver Não tava mais gravando Mas ainda tá bem que salvou, mano Tá bem que salvou algumas partes, tá Tipo, ainda Que Infelizmente Tipo, sabe Tipo, não pegou Tipo Infelizmente não gravou Tipo, eu construí Mano Sei lá Tipo Não conseguiu O gravador Tipo, na hora que eu segui na vida Eu acho que Eu fui ver E na hora que eu segui na vila Parou de gravar Mano Tipo, eu acho que tava gravando E só agora que eu fui ver Que não tá mais Tá, gente Pensa, acontece lá comigo É, pra vocês ver, mano Bem, aqui Agora eu tô Estou acelerada Dão risada, mano Mas quando eu fiz Mas quando eu vi, mano Eu fiquei muito triste Dá pra conseguir Dá pra conseguir Descer de ter subsídio Não, mas quando eu consegui ir lá Grimaldi, o Guest Ou o Duende Que que eu consegui Esse daqui Dá pra conseguir no Nether Bem, gente No próximo episódio aqui Eu vou tentar Ir pro Nether Eu vou fazer um portal Tá Tá Aqui um spoiler Tá No próximo episódio Eu vou ir lá Pro Nether Sim Mas como que eu tenho medo Sei lá Eu tenho umas criaturas E, mano E o Guest, mano Eu fui Tipo Fui jogar no Nether E daí eu vi o Guest E, mano Me assustei, mano Sei lá E o Guest faz um balu estranho Sei lá Tenho medo Do bairro que ele faz e dele Então, tipo Daí eu vou ter que dançar No Pacífico mesmo, gente Me desculpa É que eu tenho muito medo Tá Bem E é isso, gente Bem E o vídeo vai acabar Eu não sei o que eu faço mais, gente Eu não sei Infelizmente Bem Infelizmente Eu não posso fazer um portado do Nether Neste episódio Porque neste episódio Foi uma coisa Que eu poderia fazer Cada episódio Eu vou tentar fazer umas coisas legais Sabe E tô pensando também Em construir Uma cidade E tá travando, mano E sim Eu botei sede aqui Não sei se vocês reparam Mas eu botei um pouquinho de sede Eu vou fazer uma planta Sem maconha Sem negócio de cana de açúcar Mas, felizmente Eu acho que não vai dar uma coisa pra gravar Porque Tá travando Bem Vamos lá pra vila Lá, tá Isso é um gravador Não entende Sabe? Né Pô, mano Essa aqui é a mansão Que eu fiz Né Não é bonita Essa mansão? Pensa Eu me inscrei Nessa mansão Na mansão Do episódio 4 Da série Casal Craft Do Jazz Ghost E da Cherry High Tá vendo o Casal Craft Do Jazz Ghost E da Cherry High E se não me engano Eles construir uma mansão Igual essa Foi no episódio 4 No episódio 5 Ou no episódio 6 Ou 7 Pula aí Pula aí E aí sim Eu tô pensando também Fazer igual o Jazz Ghost Sei lá Fazer um episódio Explorando o mundo Certo? Sei lá E também tentar procurar O bioma de terra Cota Tá? E mano E é com esta linda vista Que a gente vai encerrando Filho de Osa Mano Que cena linda Mano Bem gente E sim E é isso E é isso tudo E muito mais Que nos aguardam Aqui nesta série Gente Mano É bonito E isso daqui E muito mais Além disso Nos aguarda Nesta série Fica ligado Não peca nada Pô gente Eu tava aqui E tava aqui em off E dá pra você Deixa eu gravar Bem E é o seguinte Eu encontrei Aqui Um barco Mas não tô encerrando muito Mano Vou ter que tirar Os Não me engano Tipo Nesses navios Tem tipo Negócio De mapa Do tesouro Que eu ia me guiar Pra um tesouro Sei lá Tipo O tesouro Tem diamante Mano É o cara Encontrando tesouro Também Tem que encontrar o mapa Mas também Tá vendo Nem todo o barco Às vezes Dá um bug E nem sempre Carrega E tá travando Mano E tem Golfinho Mano Tá tudo muito escuro Mano Tá muito escuro Eu só amentei o brilho Pra cem por cento Eu acho Eu acho E tá travando Bem Infelizmente Não vai dar Você quer continuar Mano Mas não O Victor vai ficar no...